Os adolescentes caíram de uma altura de quase 4 metros durante uma apresentação em circo, na Ucrânia, pontos dias depois de um urso atacar o treinador. Um garoto de 15 anos e a menina de 12 caíram na apresentação que estava cheia de espectadores na cidade. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a queda, o menino segurava em uma corda, a garota segurava a perna dele, a corda se soltou e os dois caíram no chão. São trapezistas aí, o garoto quebrou as pernas e a menina teve uma convulsão. Os adolescentes estão internados em observação na unidade de tratamento intensivo e estão internados na UTI. A polícia investiga as causas do acidente poucos dias antes. No mesmo circo, um urso atacou o treinador no meio da apresentação, ninguém se feriu no caso do urso, mas desse os trapezistas foram parar na UTI. Olha o momento em que eles caem nesse circo lá na Ucrânia. Atenção, o castelo...